Voltarás Voltarás, voltarás, este verão Maria Voltarás, voltarás e sentirás alegria Como o ano passado o sol vai brilhar Iremos de mãos dadas passear junto ao mar Caminhando para a área brincando o saudade Ouvindo o nosso rádio que não para de trocar Este verão tu ficarás Este verão não partirás E nunca mais em setembro dirás adeus Este verão tu ficarás Este verão não partirás E nunca mais em setembro dirás adeus Voltarás, voltarás Voltarás, voltarás, este verão Maria Voltarás, voltarás e sentirás alegria Voltarás, voltarás, este verão Maria Voltarás, voltarás e sentirás alegria Passear pela praia e tu junto a mim Com teu sorriso doce e cariciais sem fim E ao caído da tarde também te darei Todo o meu carinho e amor que nunca tem Este verão tu ficarás Este verão tu ficarás Este verão não partirás E nunca mais em setembro dirás adeus Este verão tu ficarás Este verão não partirás E nunca mais em setembro dirás adeus Como ano passado o sol vai brilhar Iremos de mãos dadas passear junto ao mar Caminhando para a areia brincando o saltar Ouvindo o nosso rádio que não para de tocar Este verão tu ficarás Este verão não partirás E nunca mais em setembro dirás adeus Este verão tu ficarás Este verão não partirás E nunca mais em setembro dirás adeus Este verão tu ficarás Este verão não partirás E nunca mais em setembro dirás adeus